Tribunais de todo o país vão poder compartilhar equipes e infraestrutura de tecnologia para apoiar os trabalhos da Justiça do Rio Grande do Sul. As recomendações foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O ato normativo aprovado pelo CNJ prevê a adoção da cooperação judiciária com compartilhamento de infraestrutura e tecnologia, bem como a criação de núcleos de justiça 4.0 com equipes de trabalho remoto. Essas instâncias podem ter juízes designados de forma exclusiva ou cumulativa à atuação na unidade de origem. A cooperação deve respeitar a legislação de proteção de dados pessoais. As medidas serão adotadas em apoio às dificuldades de atuação enfrentadas pelo TJRS por causa das enchentes que atingiram o Estado.